Apesar de meu pai ser pugilista, né, meu pai é meu tio, eu fui super educado, eu amei o jiu-jitsu, né. Eu acabei largando o boxe e foquei mais na parte do jiu-jitsu. Então, hoje eu sou oriundo do jiu-jitsu, né, todo mundo sabe disso, né. A galera fala, ah, seu pai é pugilista, você tem que trocar porrada, não sei o quê. Falei, meu pugilista é meu pai, meu pai foi pugilista, eu sou do jiu-jitsu, eu gosto do jiu-jitsu. Então, eu aperfeiço muito a minha trocação, né, porque a luta começa em pé, né, todo mundo sabe que a luta começa em pé e pode terminar no chão ou não pode terminar. Vai que você pegue um cara que seja bom de defesa de queda, entendeu? Você tem que ter o seu plano B, entendeu? O seu plano B pra poder, tipo, pô, não conseguir derrubar, vou arriscar ali, vou tentar trocar porrada com ele pra chegar na posição pra conseguir derrubar. Aí o cara defende de novo, você vai, ah, não, hoje vai ser só strike. Aí você tem que estar apto a fazer só strike, entendeu? Então, hoje eu posso dizer que eu sou um cara completo, né, apesar de ter, tipo, ganhado a luta, assim, em vias rápidas, né, finalizando, mas eu sou um cara completo, né, eu tenho uma boa trocação e, quem sabe, lá pra frente eu possa mostrar a minha trocação. Malhadinho, olha, muita gente aqui mandando um abraço pra você, dizendo que você é realmente uma das grandes promessas da gente, já é uma realidade, eu diria, até no MMA, no UFC, mas muito torcedor do Vitória, especialmente, viu? Eu falando aqui, por exemplo, o Jarrão falando, olha, Malhadinho, fenômeno, representa o Leão. Conta aí um pouquinho da sua relação com o Esporte Clube Vitória e conta aí, você tá aí acreditando que o Vitória vai pra Série B? Interessante saber também, viu? Se ele soube do resultado, preferiu saber depois da luta, né? Pode contar pra gente. Boa. Rapaz, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu viajei pra, pra, não me lembro pra Las Vegas, eu tava assistindo o jogo do Vitória, Vitória e, Vitória e ABC. O Vitória empatou, eu falei, pelo menos o empate tá bom pra gente. Vamos torcer pra amanhã, o Figueirense tomar um ferro. Ia acontecer, né? E eu tava ligado, eu tava ligado na, eu tava ligado no jogo, né? Eu falei, pô, velho, eu vou lutar. Se o Vitória empatou, amanhã o Figueirense, o Barcelona tem que ganhar. E acompanhando o grupo, porque eu não consigo assistir lá de lá o jogo, entendeu? E tava vendo só o grupo, a galera falando, gol, gol. Falei, gol de quem, gol de quem, gol do Pai Sanduco. Falei, gol do Pai Sanduco. Falei, é, velho. Deixou a gente sonhar, pai. Eu acho que domingo vai ser 30k, 30 não, 50. 30 na arquibancada e 20 no barranco ao redor. Valeu, Malhadinho. Muito obrigado pela participação aqui, junto com a gente no TV Esporte. Estaremos seguindo você. Oi? Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O Vitória é colossal. Sem dúvida. Show de bola. Valeu, Malhadinho. Valeu, Malhadinho. Bom descanso pra você, meu amigo.